...deixar de chamar o nosso especialista Jorge Pontual, que vai contar o que está por trás de mais essa aventura, a mais nova aventura do Capitão Pú. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Isso que eu esqueço aqui do meu canal, eu tenho o sininho, deixa isso lá. ...dois terços dos americanos querem que os bilionários paguem impostos, o que eles sempre arrumam um jeito de não fazer. Acontece que o Jeff Bezos, o fundador da Amazon, resolveu dar um golpe publicitário. para mudar esse foco, mudar essa impressão, má impressão, dessa brincadeira de astronauta dos bilionários. O que ele fez? Ele botou o intercept, o cartão P no espaço. Ele, como você sabe, é um dos personagens mais conhecidos, como você mesmo já falou, por causa da jornada das estrelas. E ele realizou o sonho de, enfim, ir ao espaço finalmente, de verdade, né? Bateu o resto de pessoa mais idosa, 90 anos no espaço, e garantiu cobertura universal da mídia. Pelo menos nesta parte da galáxia. Schleppner se emocionou muito na volta e contou para o Jeff Bezos que a Terra é azul. E que até o rosto do Yuri Gagarin descobriu, né? Há 60 anos. Mas sempre deslumbra os novos astronautas como ele. Diferente de Gagarin, que foi o primeiro a fazer uma órbita em conta da Terra, o Schleppner só subiu, ficou flutuando cinco minutos com os três colegas de voo e voltou. E, afinal, como diriam os Klingons, aqueles extraterrestres do jornal das estrelas, que o Capitão Pinto odeia, lê chupo, Jeff Bezos. Tá bem, gosta, Jeff Bezos. É massa. Muito obrigada, apontó. E a seguir tem 100 jogos da noite pelo Campeonato Brasileiro. Tchau.